Olá pessoal, estou dando continuidade em nossas explicações da filosofia antiga, hoje nós vamos falar de um filósofo considerado pré-socrático, mas que viveu em um momento aí, em algumas circunstâncias, um momento contemporâneo de sóbrio, que se viu junto posterior, é o Demópico e junto com ele o Leucipo, o Demópico que vinha de 460, ainda menores. Então o Demópico veio de 460, 370 a.C. e o Leucipo ele viveu no início do século quinto a.C. E para ambos nada existe, na verdade o que existe somente são átomos e um espaço vazio por onde esses átomos circulam e se agregam formando as coisas ou se desagregam, se separam dando um fim as coisas. O que é um átomo, vocês sabem? São partículas, partículas invisíveis e indivisíveis. Átomo é uma palavra de origem grega, toda palavra grega começa com um átomo, geralmente o átomo é uma partícula de negação, o que significa não. Então o átomo em grega é divisão. Então o átomo seria aquilo que não há por cima de dividir isso. Então os átomos são partículas invisíveis e indivisíveis, que não podem ser divididas. Segundo, Demópico e Leucipo. Então nós vamos buscar o princípio, o arque é a origem de tudo o que existe. Qual é o princípio de todas as coisas? De onde vem tudo o que existe? Para os atomistas, Demópico e Leucipo, tudo o que existe veio de átomos. Eles perceberam que a matéria é divisível. E aí eles chegam à conclusão que a divisão da matéria tem limites. O limite é o átomo. Então a matéria pode ser dividida até o ponto em que não dá mais para dividi-la. A menor partícula que existe seria então o átomo, não é uma partícula invisível, é um indivisível, é um passivo de divisão. E ela seria o fundamento de toda a realidade. Tudo que existe são conglomerados de átomos. Átomos que circulam no espaço vazio e que quando se agregam, formam as coisas, quando se desagregam, fazem com que as coisas deixem de existir. Nós, por exemplo, somos um conjunto de átomos. E se agregaram, formando o nosso corpo, o nosso ser. Esses átomos, quando eles se separarem, quando o nosso corpo morrer, eles vão se separar. E vão dar origem a outros seres, a outras coisas. Então não existe algo, tudo que existe é a matéria. E a menor porção de matéria que existe é o átomo. Então não há metafísica, não há nada além desse mundo físico. Ele vai trabalhar no campo da ontologia. Ontologia é estudo, em grego. Ontos é ser. Eles vão estudar o ser. Vamos dizer que não há um ser além desse mundo físico. Não há uma realidade espiritual, não há alma. Porque tudo é matéria. Todo ser que existe, ele é composto de? Atomos. Se cura no espaço vazio, se agregam, formando seres. E se desagregam, dando fim a esses seres. Então essa é a teoria do atomismo. E genocídico e demócrata. Então no início do século VI, no Anticristo, Tales afirmou que o cosmos... O que é o cosmos? Cosmos é o universo. Então o universo é formado por uma substância fundamental. Qual que é a substância fundamental segundo Tales de Millez? Você lembra? Qual que é o princípio de todas as coisas segundo Tales de Millez? A água, né? Tales, o que existe e veio da água. Ele é considerado o pai da filosofia fundamental. Porque foi o primeiro a dar uma resposta diferente à pergunta. De onde veio tudo o que existe? Qual que é o princípio de todas as coisas? Até então quem respondia essa pergunta era a... As igrejas, as religiões, na verdade. Os mitos. É uma resposta baseada na fé. E a partir de Tales, essa resposta não vai mais ser buscada em seres superiores, em seres transcendentes, em seres mitológicos, em deuses, nem na religião, nem na fé. Será uma tentativa de explicar as coisas de forma racional e natural. Buscando na natureza o princípio e a origem de todas as... Coisas. Em 500 a.C. o Heráclito declarou que tudo está em constante mudança, em estado de constante mudança. Qual que é o princípio e a origem de todas as coisas segundo Heráclito? Vocês lembram? Heráclito, o que existe veio dolo? O fogo. O fogo, muito bem. Por que ele regretava o fogo ao princípio de todas as coisas? Seu fogo, seu calor não existiria? vida, assim como a água do Thales, né? Nós seres humanos, nosso corpo é composto de quantos por cento de água? 70% do adulto, então o bebê é 90%, o idoso, 65%, porque à medida que a gente vai envelhecendo, nosso corpo vai perdendo capacidade de ele ter líquido. E o fogo? Sem o calor e a luz do sol, existiria vida? Não. Sem o calor e a luz do sol, nós não estaríamos aqui, porque sem isso, as plantas não fariam a plantação de plantas simples. Sem a plantação das plantas, elas seriam extintas. E as plantas são alimentos dos animais. E dos seres humanos. Então os seres humanos não teriam o que comer, nem vegetais, nem animais, porque os animais também seriam extintos. E nós, também pra estarmos aqui hoje, precisamos de um fogo. Qual fogo que fez que nós chegassemos até aqui? fogo do papai da mãe, se não tivéssemos olhado um pouco lá, nós não estaríamos aqui. Dizem que tudo começa com o beijo, né? Beijo é igual o ferrereto. Liga em cima e esquenta embaixo. E o homem é igual micro-ondas. 30 segundos está pronto. Mulher é um pouco mais complicado. Mulher é fogão à lenha, tem que ir lá preparando o negócio o dia inteiro. Pode ser que o fogo ainda não vai pegar a noite. Então fogo é o princípio e origem de todas as coisas. Segundo, o erárquico. E tudo está em constante mudança. Tudo muda. Nada permanece o mesmo. É impossível entrar de duas vezes dentro do mesmo rio. E a segunda tentativa de entrar no mesmo rio, nem você nem o rio serão mais os mesmos. Porque nós estamos em constante mudança. Vocês não são os mesmos agora que chegaram na escola no mesmo da aula, porque vocês já estão no processo de mudança. As nossas células, o nosso corpo, como seres vivos, elas têm um período de vida. Tem células que vivem em segundos, tem células que vivem em anos. A célula que vive mais tempo, ela dura sete anos. Então portanto, há sete anos atrás, nenhuma das células que estão no seu corpo agora está morrida. Como todas as células do seu corpo mudou e você continua sendo a mesma pessoa? Pobre. Tudo muda. Até bermuda. Tudo passa. Até a mão passa. Na vida é passageira. Até o motorista e o cobrador. E hoje em dia vai ter mais motorista. Os carros vão andar de forma autônica. A locomoção está desenvolvendo aí com a Tesla. Os carros que vão andar sozinhos. Programados por computadores guiados via satélite. Depois, em 300 a.C., os epicuristas foram na mesma linha do Devolvo do Neucípio. Eles concluíram que não há vida depois da morte. Porque não existe alma, não existe espírito. Nós somos compostos de átomos. Os átomos do corpo, depois que a gente morre, eles se dispersam. Formando outros seres. Então, os nossos átomos vão virar matéria orgânica. Essa matéria orgânica é o elemento de quê? Vários outros seres. Vão ali consumir o nosso corpo fazendo-se decompor. Depois vai dar também, vai virar a lupa. As plantas, assim por diante. Especialmente. As plantas viram alimento de animais. E assim os nossos átomos vão migrando e fazendo parte de outros seres. não há átomos. Provavelmente, algum átomo que passou pelo corpo de Jesus já passou também pelo nosso corpo. Porque os átomos estão constantemente circulando no espaço vazio. Então, se não há vida após a morte, quem der a fazer essa vida segundo os returistas? Buscar o prazer. Atraxia, a felicidade, a paz, o espírito. Tranquilidade da alma está no prazer. Buscar o prazer e fugir da dor. Mas não podemos nos tornar escravos do prazer. O prazer é um perigo e ele vicia. E quando você vicia no prazer, o prazer deixa de ser um prazer e passa a ser um sofrimento. Um vício. Todo prazer vicia. Tudo que é gostoso, você tem que tomar cuidado. Depois que vicia, você fica dependente daquilo. E a dependência, ela tira a sua paz de espírito e a sua felicidade. Porque você passa a ter prazer somente quando tem aquilo que você deseja. Quando você não tem, você está sofrendo porque não está com a pílula. Por isso que os viciados, os caras viciados de drogas têm a síndrome de abstinência. Os alcoórdos, quando ficam sem bebê, estão tremendo. Doe para poder consumir o negócio. A ressaca, por exemplo, da cachaça, nada mais é do que uma síndrome de abstinência. É o seu corpo pedindo mais cachaça. Tanto que quando você rebate, você sabe. é o seu corpo querendo mais daquela substância, porque ele está começando a se tornar dependente dela. Então, cuidado com esses prazeres. É bom, é gostoso, é. Mas, quando vicia, você vai sofrer muito mais do que ter prazer. em 1805, John Dalton, depois de Cristo, ele propõe que todas as substâncias puras contêm átomos. Então, tudo é composto de átomos. De um único tipo que se combina, eu vou formar os compostos. Então, tudo que existe é composto de átomos. aí já entramos na química, a química moderna, que vocês devem estudar aí na química. Em 1997, o físico britânico J.J. Thompson, ele descobriu que os átomos podem ser divididos em partículas ainda menores. Quais são as partículas ainda menores que os átomos podem ser divididos? Os átomos. O John John Thompson vai mostrar que o átomo não é indivisível, ele pode ser dividido e tem partículas ainda menores. São os elétrons, prótons, nêutrons, quarts, bósons. Então, existem partículas ainda menores das quais os átomos são compostos. Isso está no campo da física plântica. Então, a teoria de Demócrata de Leuciclo foi a primeira teoria atômica. E ele vai dizer que um homem seria o microcosmo do universo. Nós seríamos como se fosse um átomo do universo. Mas ao mesmo tempo nós somos compostos de átomos. Então, o átomo ele é o microcosmo, o mini, o universo. Será que existe um universo dentro do átomo? Será que existem seres humanos dentro do universo que é o átomo? Será que a gente é um átomo de um universo ainda maior? De uma realidade ainda mais grandiosa? se a gente quer o átomo de um ser humano nós somos parte de um átomo de um ser humano. Então, é a viagem. Porque dentro do universo a gente é praticamente nada. Vocês já viram imagens hoje em dia nas redes sociais que o vídeo mostra imagens do universo. Quando vai distanciando a terra e mostrando o universo a terra torna-se praticamente invisível. Ou a terra seria um átomo. Se a terra é um átomo do universo o que seríamos nós? Uma partícula subatômica de um átomo que seria a terra. Ao mesmo tempo num átomo pode ter um outro universo. Não são múltiplos universos aí eu posso lidar. Então o homem é um microcosmo ou seja um mini universo. Eu tenho uma partícula na perspectiva atômica do Demófilo e de Leucipo. Então essa é a teoria atômica de Leucipo e Demófilo. Compreendeu aí? Uma dúvida? Por hoje é isso aí.